E fica com dor de garganta Espera Por isso que eu não gosto que a sua mãe Tá aqui, quando ela não tá, você não faz isso É frescura de quando a mãe chega É frescura de quando a mãe chega Porque quando tá sozinha com a avó Não reclama Faz tudo Né? É Tá aí, depois vai lá pisar naquele chão gelado Não pode, né? Dani, dá pra ir de neto Alguém ajuda Vamos, filho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai Opa Ele tá de meia Ele tá de meia Oh, é de delicioso Oh, que idiota Não foi o maior Ok, não precisamos de neto Pai Tchau Tchau Tchau